A terrível seca de 1877. O histórico de seca no semiárido brasileiro é uma questão que ocorre desde o século XVI, período da colonização portuguesa. Entre 1580 a 1583 já haviam registros do fenômeno na região, mas o pior período foi em 1877, quando ocorreu a grande seca, um período marcado pela morte de centenas de milhares de pessoas e que perdurou por dois anos, afetando drasticamente a realidade do Nordeste brasileiro. A estiagem começou logo no início de 1877, com a sucessão de fenômenos climáticos. Naquele ano, o eunino, fenômeno caracterizado pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico, na sua porção equatorial, foi muito intenso, mais do que o normal, o que resultou em eventos climáticos no mundo inteiro, marcados por uma terrível seca, ocasionando a morte de milhares de pessoas por diferentes lugares do planeta. No Brasil, não foi diferente. O período foi marcado pela terrível seca de 77, sendo o Nordeste a região mais atingida. As autoridades da época demoraram a tomar atitude quanto à situação e deixou esperar pelo fim natural do fenômeno. Diziam que a chuva era uma questão de tempo, não havia necessidade para tanta preocupação. Havia ainda os que tinham coragem de dizer que os culpados da seca eram os próprios nordestinos, a famosa falta de fé. Enquanto isso, o cenário era apocalíptico. As pessoas morriam por desnutrição, em especial as crianças, que eram as principais vítimas. E para piorar a situação, no início do ano de 1878, uma epidemia de varíola se instaurou na região. As famílias e grupos que conseguiam sobreviver começaram a emigar para as capitais, causando outro problema social, pois as cidades da época não tinham suporte nem muito menos emprego para receber todas aquelas pessoas. Só no Ceará, em 1878, 119 mil pessoas morreram em suas casas, cerca de 400 vidas por dia, e 55 mil foram obrigadas a migrar. Por fim, esse é um resumo do holocausto que foi a seca de 1877, que marcou drasticamente a história do Brasil, em especial do Nordeste, sendo um ponto importante para entender vários episódios históricos da região a partir desse período.